Pessoal, a Sol nessa madrugada fez um fundo em 101 até agora. O fundo do dia 21 de fevereiro ficou para trás em 100.23. Então é bem provável que a gente esteja desenhando a base dessa cunha triangularizada mais ampla que a gente havia diagnosticado já na agulhada do dia 21 de fevereiro. Então, anteontem, é muitíssimo provável que agora a Solana volte a estressar a aresta superior lá em 114, dando vigência ao bico dessa figura triangularizada acumulacional para em algum momento explodir em direção a 200 dólares, que seria a nossa virtual onda 3. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue ganhando bastante espessura, o que demonstra que as forças compradoras, mesmo diante dessa volatilidade, que trouxe ela de 118 para 100, alcançado anteontem, mesmo diante dessa volatilidade, as forças compradoras ainda estão no controle desse ativo. Tem muita bobageada, analista falando que a Solana vai voltar para 68, depois para 52. Isso não vai acontecer. É muito mais fácil esse pessoal que está desembarcando voltar pagando 190, 200 do que conseguir comprar Solana nesses preços bizarros que eles estão propalando. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a Gix, que não para de subir agora a 0,72, está subindo mais 2,23. Hoje todos os olhos se voltam para o DXY, já já eu vou analisar de novo a movimentação da BTC, porque o DXY, se ele efetivamente perder a MM200, ele só vai parar em 100. Se o DXY tombar, a BTC explode para 60 mil. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.